Música Estamos de volta com você falando sobre a nossa fé hoje Como a nossa fé é importante para Deus E como Deus permite circunstâncias que as vezes nos trazem, sabe, a chegar no pó Mas vou dizer algo para você hoje A quem Deus olhará? Ele vai olhar para o abatido e o contrito de espírito E que treme da palavra dele É esse que cativa a Deus A palavra dele diz isso em Isaías 66, versículo 2 Mas tem outro versículo parecido com esse em Isaías, se não me engano, 57, versículo 15 Que diz assim Ele fala, olha, todas as coisas eu fiz, tudo veio acontecer Mas aonde eu habito, fiz os céus, a terra, tudo que há é meu, diz o Senhor Mas o homem, aonde eu estarei? Estarei no meio daquele que é contrito, que é abatido Para vivificar o coração daquele que está abatido E para curar, para vivificar a alma, o espírito daquele que está abatido Então é lá que Deus quer estar Mas ele precisa refinar aquilo que te conduz a ele E o que te conduz a Deus? É a tua fé Fé que faz você orar Fé que faz você cantar e louvar a Deus Mesmo não tendo a resposta nas tuas mãos O louvor é pela fé Porque é difícil louvar a Deus na hora do sufoco Na hora da tristeza, na hora da porta fechada Na hora que você não está vendo a tua solução E você fala, eu não tenho da onde, da onde que eu vou conseguir louvar a Deus no meio dessa dor Você vai louvar através da fé É pela fé de que Deus está agindo naquela circunstância que te está trazendo dor Deus está lá agindo já Fazendo milagre, está fazendo coisas tremendas Que você não está vendo Mas a fé não é o que eu vejo Não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu creio Está aqui em mim Eu estou crendo no meu coração sem ver É o que? É a certeza Daquilo que me traz esperança É convicção de fatos que eu não estou vendo ainda Então, comece a adorar o Senhor hoje Mesmo que você não tenha a resposta ainda Comece pela fé Levantar hinos de louvor Pegue a tua harpa Cante, louve-a Adore, exalte a Deus No meio da tua dor No meio do teu deserto É isso que Deus deseja A tua fé Atuante E quem, para quem Deus está olhando? Para aquele autossuficiente, confiante Todo de tudo Que sabe tudo, está por cima Não A Bíblia fala que Deus resiste Ao soberbo Mas ele dá graça Aos humildes E a tua Essa graça que ele dá É através da tua fé E quanto mais a humildade é exercida Mais a fé cresce Quando Jesus elogiou aquela mulher Que se humilhou diante dele Ele poderia ter falado Ó mulher grande, é tua humildade Aquela mulher se humilhou Jesus falou Ai não vim pra cachorrinho Chamando ela de cachorrinho E falando coisas pra ela Que podia afastá-la Mas quanto mais Jesus falava Mais ela se humilhava Então a resposta de Cristo a ela Poderia ser essa Mulher, grande é a tua humildade Mas ele não falou essa palavra Ele falou Grande é a tua fé Porque fé e humildade andam juntos Então quanto mais humildade Na nossa vida Eu creio que maior será O nosso nível de fé em Deus E humildade no sentido De confiar em Deus e não em mim De ser humilde pra reconhecer Que eu não sou nada Que eu não tenho nada Que eu não posso nada Que eu não faço nada Que sem Deus eu não sou nada Essa é a humildade que Deus quer de ti Que você reconheça Que Deus é tudo na tua vida E sem Ele você vai a lugar algum Ele é a tua glória Ele é a tua esperança Ele é a tua salvação Ele é o teu tudo O meu tudo O nosso tudo Aí a nossa fé vai crescer E uma das coisas que Deus permite essas circunstâncias Que nós não desejamos passar E Ele abre portas Que a gente não queria passar por elas também Mas tudo tem um propósito Por isso que está escrito em Romanos 8 Um versículo tão tremendo Que também é uma evidência da fé Todas as coisas contribuem para o bem Pela fé você enxerga isso Você vê Esse mal está acontecendo Essa situação ruim aconteceu Todas as coisas acontecem por quê? Para o bem daqueles que amam a Deus Um bem vai sair daquele mal Algo bom vai sair dessa desgraça Um milagre vai sair dessa dor Que você está passando Creia nisso nessa hora Receba esta palavra Que é de Deus para você hoje Um milagre vai sair do meio desse deserto Que você está passando Um milagre vai sair do meio dessa dor Que você está passando Um milagre, uma glória Algo tremendo de Deus Vai estar sendo gerado Através dessa adversidade Que você está passando E está chorando Deus está transformando O teu sofrimento em glória A palavra de Deus fala isso Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz Eterno peso de glória Está produzindo Você fala É tudo em vão Estou passando por passar Não está Você não está passando a prova por passar E nem em vão Não existe isso no linguajar de Deus Deus não é Deus De sabe Ah passou, passou Não Deus é Deus de propósitos Deus é Deus de visão Deus é Deus de planos E tem um plano nessa dor Tem um propósito nessa dor Deus vai fazer algo grande Tremendo Bom Suave Lindo Nascer Florescer Essa dor É só Sabe É um campo fértil Para os milagres de Deus Se manifestarem Na tua vida E na tua família Não murmure Hoje Se você tem murmurado Em nome do Senhor Jesus Pare de murmurar Pare de reclamar Pare de ficar duvidando Pare de falar Onde está Deus? Deus está com você Deus está no meio No olho desse furacão Isso você vai ver pela fé E Deus está transformando esse furacão Em algo tremendo Deixa Deus trabalhar Enquanto você louva e adora Deus trabalha Enquanto você reclama E murmura E fala mal Deus vai parar Depende da tua atitude Da tua fé A tua fé vai gerar A tua fé vai produzir A tua fé vai chegar No coração de Deus E isso agrada a Deus Ora, sem fé É impossível agradar a Deus Uma coisa que eu coloquei aqui O justo viverá pela fé Quem é esse justo? É aquele que é justificado em Cristo Jesus Você foi justificado em Cristo E eu também Então eu sou justo E você também é Então nós somos essas pessoas Que estão falando aqui O justo viverá pela fé Mas o justo Não coloca Deus contra a parede O justo A mulher justa Não fala Deus Cadê meu milagre? Que eu orei Chorei Cadê? Onde está? O justo não coloca Deus Contra a parede O justo que vive pela fé Não exige Respostas de Deus Agora tem que fazer Do jeito que eu estou pedindo Não O justo não faz isso com Deus Não põe Deus contra a parede E nem exige Que Deus vai fazer Do jeito que está querendo Que ele faça O justo fica Olha para o relógio E fica lá Ele não fica lá Lembrando Deus Não Ele descansa Oh Jesus Me ajuda Porque eu preciso Descansar mais em Deus Descansar no que? Nas promessas Que Deus tem feito Deus tem promessas Para você Na palavra dele Descanse nelas Porque a medida que você descansa Deus vai agindo Trabalhando Fazendo Cumprindo Os designos dele Na tua vida Descansa Neste Deus A Bíblia diz Em Isaías 64 Versículo 4 Que olho não viu Ouvido não ouviu Nem se percebeu Deus além de ti Que trabalha Para aquele Que em ti Espera Esperar em Deus É descansar em Deus E eu preciso disso hoje Sou a primeira A levantar o dedinho A admitir Eu Se você não levanta Não tem problema não Eu estou aqui para dizer Que eu preciso Descansar mais em Deus Confiar mais em Deus Crer nas suas promessas Sabe Tem o hino da harpa cristã Que é o hino 107 Diz assim Firme nas promessas Do meu salvador Cantarei louvores Ao meu criador Firme na dispensação Do seu amor Firme nas promessas De Jesus Não é cambaleando Mora para cá Reclamando Não estou firme Porque quando a gente murmura A gente não fica tão firme assim não Quando a gente reclama Chora Fala Maldito A gente começa a ficar Né Fraco Então hoje você vai estar firme Cantando Louvando Ao teu Deus Porque ele Está trabalhando Esta faceta da fé Que é Paciência Perseverança Que andam juntos O homem que persevera É um homem paciente O homem paciente É um homem Perseverante Está entendendo? A perseverança é tão importante E a definição mais Sábio Perdão Inteligente Que eu ouvi da palavra Perseverança É guardar a fé Guarde a tua fé Não deixe o inimigo Atacar ela Não deixe o inimigo Querer tirar ela Enfraquecer ela Continue nela E uma das maneiras De você Aumentar a tua fé É ouvindo a palavra de Deus Vá para a igreja A igreja é lugar Onde a tua fé É consolidada Vá para a casa do Senhor Leia a Bíblia Ande com pessoas Que amam a palavra de Deus Amém? A fé Vem pelo Ouvir Ouvir A palavra De Deus Hoje A tua fé Está aumentando Já aumentou Já está mais fortificada Porque você gastou Esse tempo Na palavra Ouvindo O que Deus Tem para você A palavra dele E a palavra dele É um gerador De fé Amém? É isso que Deus Quer para você Não menospreze a tua fé Ela é muito importante É o teu acesso A Deus É o teu acesso Aos milagres É o teu acesso A cura É teu acesso As bênçãos A graça Ao próprio Jesus A Jesus É pela fé Amém? Então hoje Deixa Deus Trabalhar Falar contigo Nós trabalhamos hoje Abacuque capítulo 2 Versículo 4 Romanos 1 Versículo 17 Hebreus capítulo 11 Romanos capítulo 5 Do 1 Versículo 5 E são essas São essas as passagens Que nós Utilizamos hoje Falando Sobre Fé Perseverança Esperança Experiência Paciência É a palavra de Deus Hoje para nós A gente vai agora Para o nosso intervalo Voltando em oração Com você Daqui a pouco mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim